Eu poderia escolher qualquer mensagem de um filósofo, de uma personalidade ou autoridade, mas escolhi a que mais toca meu coração. Diante de todos os desafios e perdas que enfrentei nesse ano, acertei algumas, errei tantas outras e cheguei à conclusão que se tivermos a maturidade em reconhecer nossos erros, isso será uma grande vitória e glória para a nossa vida. Chegamos ao fim de mais um ano, com algumas incertezas relacionadas à pandemia, mutação do vírus, política e muito mais. Pode-se dizer que somos verdadeiros heróis. Estamos vencendo essa batalha. Hoje, com meus 55 anos, quero mais uma vez agradecer pela força, pela garra, pela coragem em enfrentar minhas demandas, as dificuldades internas e externas. Encerro esse vídeo com uma oração que gosto demais. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar a sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz a seu lado na eternidade. Amém. Feliz 2022. Feliz 2022.